Música A gente veio tomar café da manhã no mesmo lugar que a gente almoçou ontem e volta. Dá pra notar que o café da manhã é meio que dividido por país e essa parte aqui é alemã. Isso aqui é inglês. A metade de metade, porque esse bacon é inglês, isso aqui que eu não sei o que é, é torrada em inglês. Música 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 Acabou a apresentação principal da Asus, que eu tenho que correr agora porque a gente ganhou um tour pela cozinha. Música 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 Submarino 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 Eu estou em um navio Por que eu não posso almoçar uma burra? Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, ontem no concurso de karaokê, quando eu ganhei o Zenfone 6, eu também ganhei um jantar servido pelo chefe numa mesa chique, que vai ser complicado porque eu não manjo dessas coisas de etiqueta, mas aí eu voltei agora pro quarto e tá aqui na minha cama, olha só, chef's table, o restaurante confirma sua reserva, também quando eu cheguei no quarto, olha só, um presentinho da Asus e da Logitech, desejamos uma ótima viagem, e o que é, e o que é, olha só, uma caixinha, deixa eu tirar aqui, uma caixinha, um speaker, né, um speaker bluetooth. Ih, acabei de achar aqui também, dentro da caixa, tava pregado na tampa, um cartão que é um pendrive, da Logitech também. Ali atrás é buses, é pra lá que a gente vai agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara acabou de pular lá embaixo. O cara tirou a porta ali. Olha lá o Iranil. Olha aqui, ó. O bicho é um cão, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Recomenda-se que os trajes sejam mais elegantes, tá? Então é isso. Estou aqui colocando a minha gravatinha. Ah, é. E essa gravata slim aí, Barba, tá bonito, hein? O cara, deixa eu fazer a avaliação antes, daqui é um corte de um forger, né, Margarita? Tranquilo, meu irmão? Beleza. Esse é o meu corte. Eu gosto de um de clássico, gravata slim preta, um dia eu vou ser magro e vou conseguir usar uma gravata slim. Agora vai. E agora vai. A CIDADE NO BRASIL O garoto Daí eu chego no quarto E tem um macaco Que parece meio samurai Pendurado, feito de toalha E ele ainda tem uns detalhezinhos aqui Sabe? No olhinho Pô Segundo dia foi louco, hein? Legenda por Sônia Ruberti